Gente, a gente vai falar sobre o Léo Santana. Me dá a imagem aqui do Léo Santana. Um fã jogou o celular no palco e acabou atingindo o cantor Léo Santana. O problema, Fabiola, é que foi naquela parte que é um pouco, digamos, mais sensível, né, Fabiola? Mais sensível, né? Judite. Caçarola. É o seguinte, o Léo Santana estava cantando a música Perna Bamba quando ele foi atingido. Olha só, olha onde ele foi atingido ali, ó. Aí imagina, né, a dor que ele não sentiu. Aí, depois que ele se recuperou um pouquinho da dor, ele retomou o show. A pessoa que jogou o celular estava na plateia e não foi identificada. Ele ainda, o Léo até compartilhou esse vídeo nas redes sociais e escreveu o seguinte, a Perna Bamba em gravatar foi real, viu? Mas falando sério, Family, a gente ri porque tá tudo bem. Acabou tudo bem, no fim. Só que é preciso ter muito cuidado com isso de jogar celular no palco. O pessoal joga pra ele fazer a foto e derrubar. Mas machuca, pode pegar no olho, pode pegar onde pegou. Assim como rimos por aqui, poderia machucar não só a mim ou como qualquer pessoa da minha equipe no palco. Não vale tudo por uma selfie, ele diz. Tá aí, legal. Bela dica aí do Léo Santana. Tá tudo bem com ele, já tá recuperado, né?